Nessa tarde eu quero pedir que toda a comunidade de Bacabal e dos interiores da zona rural, vizinho de Bacabal, que quando ouvir essa matéria, corram atrás, colocam no WhatsApp, o que vocês puderem fazer, vocês façam. Ajuda-nos a gente, a gente está precisando muito da ajuda da nossa comunidade. O meu primo chama-se Antônio Carlos Aguiar Novaes, mora no Setuba, nasceu e se criou ali. Então, há um mês atrás, há um mês atrás não, é um mês mesmo, está com um mês, mais ou menos, ele surtou. Ele é uma pessoa trabalhadora, ele trabalha na ecatorial da SEMAR, e aí ele já teve aqui em Bacabal, encaminharam para São Luís, como um plano lá, ele tem um plano lá, aí foi para lá, e oito dias atrás ele chegou, recebeu o ato e passaram o remédio para ele controlado. Então, e quando deu domingo de madrugada, às três horas da manhã, ele pulou um muro e sumiu. E a gente quer a ajuda de vocês, gente, quando tiveram informação, a família está cansada, a família está sofrida, alguém dá informação, ele está em tal lugar, aí a gente chega, não é. Quando vocês verem ele, se vocês verem ele, vocês acompanham ele, começam a conversar com ele, tiram foto para mandar para a gente, para a gente ter uma certeza que é ele, e tem uns WhatsApp, vocês jogam que na mesma hora a gente corre atrás. A comunidade do Setuba, de bairro vizinho, tem nos ajudado, que é uma comunidade muito pacata, uma comunidade que ajuda sempre uns aos outros, então a gente está cansado, a gente gasta momentos, a gente gasta sua energia, gasta gasolina. E agora, ontem à noite, a gente ficou ali naquela região de Alta Alegre e Vila Nova, à noite lá, saímos de lá meia-noite, e aí um diz, não, ele vai sair para tomar café, não, ele vai sair para almoçar. E a irmã dele foi para lá, 4 horas da manhã ainda, agora ela mandou um áudio para mim, que eles estão andando ali naquela região de Aldeia, São Paulo Apóstolo, e as pessoas dão assim uma notícia que não é bem firme. Então eu quero que vocês nos ajudem, quando verem ele, dá-se uma notícia. Ele é uma pessoa legal, é uma pessoa calma. O que ele surtou, porque na mente dele, no dia que ele desapareceu, ele passou o dia conversando com o cunhado dele, dizendo que a polícia ia pegar ele, que ele estava com medo da polícia, então na mente dele, ele está achando que ele está correndo da polícia. E aí, quando vocês ele, ele não vai, ele não é valente, é uma pessoa calma. E vocês dizem para ele, alguém vê ele, olha, a tua prima, a da Geneve, está ali te esperando, o teu pai, a tua irmã, a Francisca está ali te esperando, que com certeza ele fica calmo. O telefone para contato pode ser o meu, é 982-55-5101. Além do meu contato, tem muitos grupos aí também, porque a gente já jogou em grupo. O que puderem fazer, porque já está com uns cinco dias, está completando, né? Isso aí tudo está desgastando, a gente não dorme de noite, pensando o que está acontecendo, o que ele está fazendo, onde ele está. Então, existe uma informação que não é muito concreta, porque disseram que ele tomava café lá no Alto Alegre, dormia no local, almoçava no local. Quer dizer que no dia que a gente vai, que ele não aparece nesse local, né? Do café, do almoço. Então, ajuda-nos a gente, porque se você não tiver uma, assim, uma informação concreta, aí aguarde para mandar uma informação concreta, porque a gente fica subindo e descendo, vai para um lugar e não está, vai para outro e não está. E aí a irmã dele está sem comer, sem se alimentar, andando, gastando gasolina na moto. Outros estão aí nas equipes, que graças a Deus tem muitas pessoas ajudando. E tudo isso desgasta. Aí os amigos dele da Semar ao Dia estão trabalhando, mas à noite está também. A comunidade, os bairros vizinhos, São Luca, Vila Pedro Brito, ali está todo setor, todo mundo está empenhado para aparecer esse menino. Então, nós queremos, estou fazendo esse apelo, que vocês nos ajudem. Tá bom? Aonde vê ele, alguém pode segurar ele, assim, conversando com ele, né? Antônio Carlos, olha, e começa a conversar. Tu quer um cafezinho? Tu quer assistir? Pega uma Bíblia, né? Que por esses dias a irmã dele estava até levando ele para a igreja. E começa a conversar com ele, que ele é uma pessoa calma.